Entre os problemas fitossanitários mais comuns em hortaliças, os fitonematoides afetam sensivelmente a produção e a qualidade das folhas, legumes e raízes ou tubérculos. Esses organismos são parasitas menores que 1 milímetro e causam grandes estragos ao se alimentarem dos nutrientes das plantas. Dependendo do grau de infestação, podem afetar drasticamente a produção. Veja na reportagem o que fazer para combater esse problema e qual o papel da Embrapa e da Emater para o controle desses parasitas. Os nematóides são vermes microscópicos, que habitam o solo e a água doce e salgada. Podem parasitar animais e insetos, mas alguns atacam diferentes culturas agrícolas. No caso do melão, um dos nematóides que o afeta forma engrossamentos, tumores também chamados de galhas. O que acontece? Em vez dessa seiva, dos produtos que a planta produz, hipossustenta a formação do fruto, o desenvolvimento da planta, ele é drenado para o desenvolvimento do nematóide. Então ele fica se reproduzindo, se nutrindo. Aí o que acontece? Não são emitidos raízes secundárias, a planta começa a absorver pouca água também e aos poucos ela vai sucumbindo. O primeiro sintoma é o seu amarecimento. E logo em seguida começa o secamento de folha, a planta se desenvolve. E os frutos que tem paralisam o crescimento e os novos não crescem, estão causando o declínio da planta. Não é de hoje que isso acontece na propriedade do Seu Sueni. Várias culturas na área de 32 hectares já sofreram com esses parasitas. Isso começou já há muitos anos, que a gente tinha uma produção grande de cenoura na época e na cenoura foi o primeiro sintoma que apareceu. E agora no melão que começou também a amarelar na volta e vinha a morrer, né? Então a gente optou por pedir ajuda. A Embrapa Clima Temperado conta com uma clínica fitossanitária, mantida em parceria com o Emater. Ela oferece diagnósticos de pragas e doenças, além de monitoramento de áreas selecionadas, atualizações e capacitações. A extensionista rural Patrícia Greenberg explica como foi o trabalho na propriedade do Sueni. O produtor, a princípio, achava que era uma doença. E quando a gente chegou aqui, a gente arrancou algumas plantas e foi constatado que era um problema de nematóides. Logo, a gente leva o material para análise e identificação. E nisso acaba desencadeando uma série de processos, né? Para a gente chegar aqui e poder orientar da melhor forma o produtor. No laboratório, os profissionais descobrem qual é a praga ou doença que precisa ser combatida. Nessas amostras de melão, eles encontraram o nematóide das galhas e causou um murchamento e um nanismo nas plantas da área. Os estragos não têm volta, mas a produção não pode parar. Então, a nossa atuação é extremamente importante, mesmo que ele perca nessa safra, mas para que ele adote práticas que minimizem esse problema a longo prazo. A espécie que nós temos aqui se chama meloidagem incógnita. Então, a tomada de decisão, o que cultivar, ela é importante. Evitar de plantar espécies da mesma família nesse local, como abóbora, pepino, melancia. Outra opção é usar mudas limpas, livres de nematóides. Elas podem ser obtidas em sementeiras ou locais sem contaminação. Com a compra dessas mudas livres de doenças é importante. E se o produtor fizer, utilizar um solo que, sabidamente, não existe o problema, para poder depois transplantar para uma área livre. Então, a questão do uso de uma muda limpa em uma área em baixa população do nematóide, ou que não existe, é uma medida importante também para continuar produzindo essa espécie. Na época da produção da reportagem, seu Sueni já havia perdido 40% dos 13 hectares de melão. Mesmo com a ajuda dos pesquisadores, acabou perdendo toda a produção. Fica a dica para os produtores, seguir os métodos preventivos e não deixar o tempo passar.